Música Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Música Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Música Eles separam entre si as minhas vestes e sorteiam entre si a minha cúnica. Música 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 Música